Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas. Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Estamos nas redes sociais, estamos numa live no Facebook. Então, quem está nos vendo pelo Facebook, já viu aqui a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos participando conosco aqui na tarde de hoje do Respondendo aos Ouvintes. Lembramos sempre que nós não temos todas as respostas, ou seja, não sabemos tudo. Vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem a respeito da doutrina espírita. Se a gente não souber, a gente leva para casa, pesquisa e na semana que vem, na semana seguinte, a gente traz a resposta para vocês. É importante que você participe, que você compartilhe, que você convide os seus amigos a também participar conosco, já que temos por objetivo divulgar boas notícias, divulgar notícias positivas, notícias boas, no meio de tantas notícias ruins. E é claro que não estamos aqui fugindo das coisas ruins. Elas estão acontecendo e nós precisamos vivenciá-las. Mas não precisamos alardeá-las, não precisamos divulgar com tanta ênfase como normalmente acontece com os meios de comunicação de uma maneira geral. Então, nós aqui temos esse cuidado de, mesmo falando que aconteceram coisas ruins, vamos trazer aspectos positivos em tudo que acontece. Convidamos você a participar conosco pelo telefone 3386-1400 e também pelo nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. No aplicativo do WhatsApp, eu peço que você mande mensagem de texto, já que é difícil para nós aqui ouvirmos mensagens de áudios. E às vezes tem pessoas que mandam coisas lindíssimas, belíssimas, mas eu não tenho tempo de ver, não tenho como ver aqui. Eu agradeço enormemente a gentileza, o carinho de vocês, mas não temos como abrir essas mensagens ou esses áudios aqui. Então, convidamos, nos mande mensagem de texto 3386-1400, 984-86-7633 e em todas as redes sociais. Lembrando que logo após o final do programa, ele vai também para o YouTube. E é importante que você abra lá o site da rádio, é importante que você se filie, se inscreva na página da rádio, no YouTube, para que quanto mais seguidores tivermos, melhor para nós. E quando tivermos um milhão de seguidores, a hora que a gente abrir o YouTube, vai aparecer lá, Rádio Rio de Janeiro. Veja, escuta. É isso que a gente quer chegar a um dia. E basta que nós queiramos divulgar, queiramos convidar, já que não estamos falando para religiosos. Nós estamos falando para cristãos, dos ensinamentos de Jesus, da filosofia de Jesus, independente da sua corrente religiosa. Nós estamos falando aqui dos ensinos morais do Cristo. É o que nos preocupa, é o que nos move a manter um programa desse no ar. E agradecendo também a você, do Clube da Fraternidade, que nos mantém no ar. Nós só estamos aqui porque você contribui com o nosso trabalho, contribui com a Rádio Rio de Janeiro. Como disse no início, nem sempre conseguimos responder todas as questões. Então vamos começar o programa pelas questões que ficaram aqui da semana passada. E vamos começar aqui por agradecer a Aline, a Aline de Irajá. Na semana passada, teve um ouvinte que perguntou aqui sobre a reencarnação do rei Davi como Hitler. E nós achamos aqui uma grande, sei lá, uma grande bobagem. Com toda certeza, isso é impossível um espírito regredir. Do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade, enfim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois eu vou ser Hitler completamente descabido. E aí eu mencionei um livro e na hora eu não lembrei o nome, que era um livro do Hermínio Miranda. Aquele livro que fala que Paulo reencarnou como Lutero, etc. E eu não lembrava o nome. Logo depois eu lembrei, mas a Aline também nos escreveu. O nome do livro é As Marcas do Cristo, volume 1 e volume 2. São dois volumes, livro fantástico. No volume 1, ele fala do Cristo histórico, do Cristo personagem, porque muita gente acha, será que o Cristo existiu mesmo como história? E ele prova lá no primeiro volume que o Cristo, mostra o Cristo histórico. E no segundo ele fala desse aspecto moral, dessa reencarnação, enfim, ele fala de outros aspectos. Então, agradecendo aqui a Aline pela sua participação. O Djalma, responde aqui, por favor, ao Zezinho, lá do Engenho da Rainha. Ao reencarnar, retornamos na mesma família, no mesmo país, na mesma situação, etc, etc? Olha, eu sempre tive muitas dúvidas a respeito das reencarnações. Li muitos autores, começando por autores ecréticos, como Herculano Pires, Carlos Embaçaí, Deolinda Murim, Emanuel, Joana de Ângeles, Chico Xavier, todos esses autores. E agora autores novos que estão aparecendo, que também escrevem sobre a reencarnação. E todos eles são unandos em dizer o seguinte, que de um modo geral, pode haver exceções, aliás, toda regra tem exceção. Pode haver exceção, mas de um modo geral, a reencarnação é no mesmo grupo familiar. Porque a intenção da família sanguínea é formar uma família espiritual. E também não é de um país para o outro. Quer dizer, eu estou aqui no Brasil, não vou reencarnar na China, não é assim. Também vou reencarnar no Brasil. Muitas vezes, na mesma cidade, no mesmo bairro, pode até ser na mesma rua. Então, há muitas coincidências, muitas assim, que se falam sobre isso. E essas reencarnações, elas são geralmente no mesmo grupo familiar, na mesma cidade, no mesmo país. E tem um livro do Chico, aliás, tem vários, mas um deles, em que ele fala de pessoas que desencarnaram, trazendo mensagens para os familiares, né? E um desses rapazes que desencarnaram, que desencarnou através de um acidente de automóvel, e que o automóvel caiu no Rio, amanhã ele está muito preocupado durante anos. Chorou durante anos. E foi o Chico. E ela estava preocupada por isso. Ele afogou, passou dificuldade debaixo da água. E ele, então, disse, não, minha mãe, eu não me afoguei. O carro, eu sofri um, assim, um... Um desmaio. Um desmaio antes do acidente. Mas o que importa para nós nesse sentido é que ele disse o seguinte, olha. Me esperando, do outro lado, estava o vigário da geral, o prefeito, todos, vários espíritos que o aguardavam, todos da mesma cidade que ele morava. Então, olha, você vê que há uma continuidade da vida do outro lado. Perfeito. Fátima, o que você fala aqui para o Zezinho? Nosso amigo aqui está ouvindo toda semana a gente. O objetivo da reencarnação é para que nós saiamos aperfeiçoando esses laços afetivos, não é? Então, é natural que enquanto nós temos coisas a parar ali, arestas a serem aparadas junto com aquele grupo, nós vamos caminhando junto com eles. Mas chega uma hora que nós vamos aprendendo lição. Aqueles que se retardam, eles podem sofrer uma pausa da nossa presença junto a eles. Ah, sim, perfeito. Mas o importante é saber que a reencarnação vai de acordo com as necessidades imediatas de cada espírito. O Djalma colocou muito bem, não é? E a doutrina espírita nunca generaliza, porque cada espírito tem sua necessidade, de acordo com as suas vivências, e essa reencarnação vai se expandindo para outros núcleos. É, como disse o Djalma, o objetivo é tornar a família consanguínea uma família espiritual. Então, obviamente que podem entrar pessoas que não são da família nesse grupo familiar. Se ficar mudando muito, vai ficar difícil. Pois é, mas de uma maneira geral, sim, a gente volta no mesmo grupo. Não necessariamente no mesmo papel, né? Eu sou filho e você é filho. Eu vou ser amigo, vou ser primo, vou ser irmão, enfim. Vou estar no grupo familiar, familiar aqui, de pura afinidade até, das pessoas com quem eu já convivi em outras vidas. Eu queria só acrescentar um detalhe, que é importante. Isso ocorre também na mediunidade. Não recebemos espíritos dos Estados Unidos, da China, do Japão, não. Ah, sim, viria de regra. De um modo geral, os espíritos são daqui. Até uma senhora me interrompeu certa vez, dizia assim, Ah, sou João, sou médio eu não sei quantos anos, e recebo sempre mensagens simples, sem, assim, grandes importâncias, entendeu? Nada de sabedoria extrema e tal. Por quê? E eu pego, meu irmão, se eu era vai, haver ouro, eu vou. Conheci as pessoas que morriam, sim. Alguma delas era sávia, assim, em PHD. Não, eram pessoas comuns como nós, são essas que se comuniam. Claro. É natural, né, que se nós estamos convivendo com essas pessoas, é natural que essas pessoas que não vão nos encontrar, que vão se manifestar, não são espíritos de luz, até porque, respeitando aí a posição dessa senhora, nós não temos tanta sabedoria para entender um espírito frágil. Exatamente, que chegasse para a gente. E aqui o Benevides, lá de Duque de Caxias, faz aqui uma questão interessante. Ele diz, da alegoria de Adão, de Eva, da maçã, da serpente, enfim, aquele monte de coisa, né? Qual o seu verdadeiro sentido lógico, que possa até mudar o pensamento de muitas pessoas, que mais veem o sexo como pecado, e tem a culpa nesses quatro agentes bíblicos. Ô, Benevides, não creio que a nossa culpa, aí eu vou falar até um pouco com o psicólogo, venha desses quatro agentes bíblicos. A nossa culpa, via de regra, Benevides, vem do mau uso que fizemos do sexo ao longo do tempo. Então, eu desvirtuei, eu desencaminhei, eu usei errado, e aí depois, ah, mas a religião me diz que era pecado. Então, aí eu vou culpar a religião por isso. Pelo menos eu vejo assim, tá? Não estou querendo convencer ninguém. É a minha percepção do problema. Então, a culpa não é da religião. A culpa é do mau uso que eu tenha feito. E uma outra coisa que você falou, dos outros mitos, digamos assim. Eu vou sugerir a você que leia um livro chamado A Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico Xavier. Ele faz uma... ele escreve um texto muito importante a respeito desse tema, lembrando que Adão não foi um homem. Ele é o representante de uma raça, a raça adâmica, que o Emmanuel diz lá. E essa coisa de serpente, de maçã, a gente sabe que isso são mitos, são alegorias, que precisamos não literalizar essa coisa. Precisamos ter cuidado para contextualizar. Então, nós pegamos uma frase, uma palavra, e a desvirtuamos via de regra. Eu estou me lembrando aqui a palavra demônio, que hoje todo mundo tem medo. Sócrates adorava, porque era o anjo da guarda dele. O demônio era o anjo da guarda, era o espírito superior, que ajudava ele a tomar decisões. Então, a gente vai ao longo do tempo, mudando o sentido das coisas, e normalmente, Benevides, adaptando as nossas realidades. Lá no livro Pou Nosso, capítulo 65, tem uma mensagem do Emmanuel, falando tenhamos paz, que é uma mensagem lindíssima. E ele diz, normalmente, eu vou usar aqui as minhas palavras, Normalmente, nós vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas dificuldades, e não como a realidade essencial das coisas. Então, eu distorço as coisas de acordo com a minha necessidade. Eu ouço, eu sinto, eu entendo, eu vejo de acordo com as minhas dificuldades. E, nesse mesmo texto, Benevides, o Emmanuel diz, nós somos almas paralíticas. É meio duro, mas é ele que diz, tá? Não sou eu. Então, como é ele, eu posso repetir aqui, sem problema. Então, a gente tem que ter cuidado com essas afirmativas que a gente faz, e com a interpretação que a gente dá. Às vezes, a gente faz interpretações erradas. Tá bom? Essa é a minha opinião. Deixa eu ouvir aqui os amigos aqui do lado, começar pela Fátima. Muito bem colocado, porque Emmanuel deixa bem claro quando ele vai falar da raça adâmica. E eu lembro que, fazendo uma aula de evangelização com adolescentes, há alguns anos atrás, nós estávamos conversando sobre isso. E ficamos refletindo que, em nossa vida, o que é uma serpente? É toda tentação. Mas aí, era uma compreensão daquele grupo de adolescentes querendo também racionalizar esse texto, que é uma alegoria. E que essa expulsão do paraíso, dentro daquele momento, naquela aula, nós ficamos refletindo o que poderia ser o mau uso do livre-arbítrio diante do conhecimento. Mas tudo isso, como o Valdene colocou, são interpretações. O que é importante saber é que o Pai é misericordioso. O universo é um paraíso quando nós agimos bem usando bem o livre-arbítrio. Quando nós faltamos ao nosso dever, a consciência nos expulsa naquela proposta de nos fazer enfrentar situações para que saibamos retificar os nossos erros. Só pegando aqui, uma outra possibilidade é aqueles exilados de capela, que perderam aquele status que eles tinham lá e vieram habitar num planeta primitivo. Reencarnar com pessoas ainda primitivas. O Djalma lembrou que semana passada a Caim matou a Bel e saiu e casou com a moça do Seraone. Mas como? Construiu a cidade. Construiu a cidade. Só tinham eles. Então, essa é a situação que a gente tem que ter esse cuidado. Tá bom? Alguma coisa a acrescentar aí, Djalma? Sim, sim, sim. Primeiro, o problema da serpente. Eu não julgo nem como tentação, porque as tentações são internas. Sim. Elas partem do nosso coração. E a serpente era externa. E é um bicho comumente chamado de burro. Parece que é até cega, né? Agora, a parte interessante dessa passagem bíblica, uma das primeiras, é a bronca que Javé dá nos dois. Quer dizer, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Foi instituída ali a lei do trabalho. Quer dizer, ali Javé quis dizer o seguinte, que a religiosidade improdutiva não é boa para os homens. Nós precisamos de utilizar a utilidade, mas com o trabalho. E Kardec resume dizendo a fé sem obra você é morta. É. Isso é uma frase, me permita, do apóstolo Tiago. Quando ele fala de fé, né? E o Tiago mostra-me a sua fé e eu mostro-me as obras. Porque fé sem obra é morta. Pois é. E o Kardec pegou isso e trabalhou muito bem isso aí. Exatamente. Então, a gente tem que ter essas percepções. essa beatitude improdutiva está escrito ali que não dá certo. Não é uma coisa boa. Com certeza não vai responder. Tá bom? Um grande abraço para você, Benevides. Obrigado pela sua participação. Começando aqui pelos nossos ouvintes do dia de hoje, vamos começar aqui pela Célia Lacorte ou Lacorte lá do Engenho da Rainha. Adoro esse programa. Gostaria de saber, Fátima, como fica o espírito recém-desencarnado nesse período de adaptação? Ao sentir fome, sede, frio, etc., nesse período de adaptação, como é que fica, na pergunta da Célia, como é que fica o espírito do outro lado? André Luiz ele narra, aborda esse assunto, através da obra junto a Francisco Cândido Xavier, inclusive no livro Nosso Lá, quando ele vai mostrar as necessidades de sede. Ele vai narrar para nós que as necessidades fisiológicas estavam latentes ali porque ele era recém-desencarnado. E os espíritos que desencarnam, ainda num nível de materialidade muito grande, o perispírito é tão denso que parece um corpo físico, a ponto de alguns julgarem que não estão desencarnados. Então, vai ser de acordo com aquilo que foi a vida do homem enquanto encarnado. Aquele que é encarnado busca ter uma vida saudável, busca priorizar coisas que realmente trazem saúde orgânica para o físico dele, saúde emocional, psicológica e espiritual, eles vão passar pelo umbral, que é essa passagem, essa porta de entrada no mundo espiritual, mas não vão apresentar tanta dependência. No livro nosso lá ainda, quando nós vamos ver sobre alimentação, que o governador durante 30 anos trabalhou para que os espíritos recolhidos ali se desligassem de uma alimentação mais grosseira. E ele chamava espíritos de esferas mais elevadas para fazerem palestras. E mesmo assim, a turma era, sabe, bem Miranda. E aí, o que é que acontece? Depois de 30 anos de esforços, André Luiz, ele usa a seguinte colocação, aquela turma conheceu a indignação de um justo, que a indignação de um justo não é colérica, mas é enfática e impositiva e corretiva. Perfeito. Jalma, alguma coisa a acrescentar aqui para a nossa amiga? Bom, temos que começar o seguinte, o espírito é fluídico, o mundo espiritual, o mundo do pensamento é fluídico. Lógico, a matéria, quer dizer, a alimentação é essencialmente fluídico. Agora, para aqueles que ainda não atingiram um ponto de entendê-la fluídicamente, vai ser dado a eles a alimentação como se fosse, será uma materialização mental. Ela se apresenta como se fosse material, mas não é material, continua sendo fluídico. Então, é muito importante avançar aqui na Terra enquanto vivos nesse campo. Por isso que diz o seguinte, o que entra pela boca é perigoso, o que sai é pior, mas o que entra também precisa ser dominado. Quanto mais dominarmos o que entra pela nossa saúde, quanto mais sutil for a nossa alimentação aqui, mais rápido vamos nos adaptar à vida espiritual. É interessante observar isso. Agora, a mesma alimentação material nossa aqui também é fluídica. Eu pergunto, o oxigênio, você não enxerga o oxigênio, nem o hidrogênio, nem o carbono, nem o azul, são as combinações que são realizadas pelo homem. É o caso da água, né? É que materializa. Então, lá do outro lado, você tem a mesma alimentação, só que ela não está materializada, ela está em estado fluídico. Quando o espírito é avançado, ele consegue captar esses nutrientes no espaço e se nutrir. Agora, a nutrição maior é o amor, não há menor dúvida disso. Lá em cima, aí já não há necessidade nenhuma, é somente o amor como a nutrição internacional universal. É interessante isso aqui, porque algumas pessoas até dizem que, contrariam o André Luiz quando ele fala de comida, quando ele fala, a dona Ivone Pereira também fala disso. Eu me lembro, tem uma história linda, linda. Lindíssima, daquela sopa que o cara vê dedos lá. Pedaços de corpos. Pedaços de corpos lá na sopa. Quando eles tocavam, mudavam tudo. Todo mundo recebia o mesmo caldo, mas a consciência plasmava seu cada um. É isso que as pessoas precisam entender. Nós vamos encontrar lá o que nós levamos, o que está na nossa mente. Então, lá não tem comida. Tem. Para quem chega lá materializado, tem sopa, tem carne, tem tudo. Tem sexo, tem tudo. Tem. As necessidades fisiológicas continuam as mesmas. Continuam as mesmas. Então, ele sente fome, ele sente frio. Agora, claro que tudo isso é mental. Agora, também é importante lembrar que o espírito desencarnado para usufruir no mundo material das coisas que nos nutre é necessário que de alguma forma ele se envolva com o fluido vital. Então, um espírito desencarnado para viver a experiência sexual tem que estar envolvido com o fluido vital do encarnado. Assim como para beber, para fumar, para qualquer coisa. Na antiguidade tinha os sucubus e os íncubus. Isso. Na hora da nossa refeição ganharíamos muito se respeitássemos aquele momento de forma sagrada porque espíritos que andam buscando um pasto se nós temos uma emoção e um comportamento que os atrai eles vão se lucupletar do nosso alimento material junto à nossa mesa. Assim como vão beber conosco, vão fumar, enfim, vamos participar conosco de uma maneira geral. Agradecendo aqui mais uma vez ao Benevide e a... como é que é o nome dela? Já esqueci de novo. Célia. Célia Lacorte lá do Engenho da Rainha. Obrigado, Célia. E obrigado aos nossos amigos aqui, inúmeros amigos do Facebook. No segundo bloco eu converso um pouco com vocês aqui do Facebook. Estamos fechando aqui o primeiro bloco, agradecendo a sua participação e até daqui a pouquinho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Participe do nono Congresso Espírita Mundial 2019 edificando o homem espiritual do futuro vai ser nos dias 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do México e a New It leva você até lá. Reserve já com a operadora do evento no Estado do Rio de Janeiro New It telefones 3077 0200 e 3852 0200 no Congresso Espírita Mundial na Cidade do México 2019 para mais informações acesse www.newit.com.br Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386 1422 3386 1422 ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br A emissora da Fraternidade conta muito com você. Ei, gosta de temas relacionados à saúde? A gente tem mais uma novidade para você. Às quartas-feiras às 10 da manhã vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa Medicina e Espiritualidade apresentado por Ana Rosa Irão e Roberto Lúcio Irão o programa vai ajudar você a entender como a doutrina espírita e a saúde andam de mãos dadas. Acompanhe a gente em 1400 AM e no nosso site da nossa emissora da Fraternidade. Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas você encontra no programa Analisando os Fatos com a minha apresentação Eduardo Araújo sempre com um convidado especial Entenda o que acontece através do Espiritismo toda terça-feira ao meio-dia Analisando os Fatos aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade. CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 27 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes e agradecendo aqui aos inúmeros amigos que participam conosco do Facebook E começar aqui vou citar alguns se eu não citar todos por favor, me perdoem depois eu entro lá e converso pessoalmente com cada um de vocês Mas a Cristina Carvalho está participando conosco aqui o Marquinho Sayoro Sayoro Boa tarde a todos Respondendo aos Ouvintes deveria durar duas horas É, Marquinho a gente gostaria mas a gente como brinquedo até na feira no domingo a gente precisa trabalhar eu saio daqui eu tenho que trabalhar então não dá pra ficar Obrigado pela sua participação a Cristina Carvalho Almerinda Cruz Almerinda Soares da Cruz Obrigado, Almerinda Esse cruz aí eu conheço Almerinda de alguma família Almerinda também tem um livro Almerinda Pois é Esse nome aí Cruz eu conheço de alguma família Obrigado pela sua participação A Débora Araújo lá de Caxias ela lê um texto mostra um texto aqui do que é o Espiritismo sobre o Espírito ler o nosso pensamento saber o que está pensando e ela pergunta então eles podem realmente ler os nossos pensamentos? Os Espíritos obsessores podem nos influenciar a partir do que pensamos? É isso, Fátima? Ainda voltando ao André Luiz o nosso pensamento tem cor, tem cheiro tem forma e tem peso não é? São as ideoplastias então o Espírito lê o nosso pensamento porque nós carregamos conosco tudo o que nós pensamos e as formas pensamento pertinente porque se nós estivermos pensando no nível mais amadurecido Espíritos voltados para coisas muito inferiores eles não estão na mesma sintonia Lembrar é isso aí Débora eles podem sim claro que nem todos mas como nós estamos via de regra deixa eu usar a primeira pessoa como eu estou normalmente numa sintonia ruim eu atraio esses Espíritos que estão nessa mesma sintonia e aí é claro eles vão ler meu pensamento sim e vão me influenciar a Núbia Nunes é a lei das atrações e das afinidades perfeito lei das atrações Valdeni o nosso pensamento as nossas emoções geram a nossa vibração e essa é a nossa identidade espiritual porque ela se propaga e aqueles que vibram nela se aproximam é a minha digital Núbia Nunes participando obrigado Antônio de Padra Barbosa conhece esse Padra de algum lugar aqui também a Flávia Rosa participando também obrigado Maria Luísa dos Santos minha mãe foi uma pessoa maravilhosa e como é que é às vezes é difícil eu ler aqui e extremamente paciente com ele e conosco um Espírito muito bom que desencarnou dormindo no dia que completaria 80 anos que bom Maria Luísa é um mérito a gente morre de acordo com o que a gente vive o Dilma fala sempre isso aqui nós morremos de acordo com o que vivemos e é um dos melhores desencarnados é isso pois é está dormindo está desencarnado então vamos vamos continuar lá do outro lado tá bom Rose Gouveia também participando conosco mas a morte é um sono que se completa pois é é um sono que se completa Rita Pimenta Suzana Jardim obrigado Herbert Souza por favor divulguem que é Maria de Fátima Miranda no próximo domingo dia 14 às 9 horas estará no Centro Espírita Amarão Arnelas lá no Engenho de Dentro não é isso? isso Amarão Arnelas eu já estive lá proferindo uma palestra que bom né o tema paz é a própria paz Herbert a Fátima é a própria paz olha a necessidade é tamanho que a misericórdia divina se multiplica ela vai falar dela mesma aí pra vocês um abraço um abraço um abraço Maria Luísa dos Santos também é ter uma família com vários problemas somos muitos complicados e o maior problema é a convivência com o nosso pai que é uma pessoa extremamente egoísta palavras aqui da Maria Luísa extremamente egoísta é muito é muito triste dizer isso mas não devemos fugir da realidade fazemos melhor mas parece que não funciona bem né parece que a coisa que ele não não nos ama não é bem assim Maria Luísa a gente precisa entender e aceitar o outro como ele é cada um só dá aquilo que tem eu tava brincando aqui agora com a Fátima a Fátima é a paz então ela dá rapaz eu sou os pensamentos desequilibrados então eu atraio espíritos desequilibrados então a gente dá o que tem e todos estamos nos esforçando dentro do nosso nível para dar o nosso melhor não é o melhor que você gostaria mas é o melhor que ele pode dar então é um convite a você a repensar isso Daniel eu posso dizer francamente ele não é tudo isso sozinho não não é tudo isso sozinho às vezes nós cooperamos com determinadas intransigências e nem notamos só acha que é o outro sempre é o outro nunca somos nós então é necessário que cada um faça uma reflexão se ele também está sendo tratado condignamente se ele tem alguma exigência como pai como chefe da família e que essas exigências não estão sendo obedecidas tem uma série de fatores aí que podem influir no comportamento dele entendemos aqui Maria Luísa por favor não estamos dizendo que você faz isso eu faço aquilo não estamos aqui criticando ninguém estamos colocando posições para você refletir junto conosco tá bom o próprio Emmanuel diz ninguém cai sozinho quando uma pessoa cai muitas pessoas caem com ela Lindaura Santana também participando a Tânia Stidwell lá da Suíça participando conosco também obrigado Sônia Grimaldi Rita Pimenta acredito que reencarnamos sempre com ligações com certeza Rita Vilma Santos também participando conosco Eduardo Sol esteve aqui nos visitando obrigado Eduardo Flávia Monteiro Graça Vieira Graça Vieira lá de Alagoas eu conheço esse Graça Vieira Maceió lá de Maceió da família Miranda né ela usa aqui o Vieira Graça Miranda a Moussa o Moussa Ferreira também participando conosco Nilza Rosa Santos Kel Medeiros Angélica Mesquita Edivaldo Leite Daniele Batista lá de Valência na Espanha obrigado Daniele Andréa Carla Angélica Salazar Sônia Santana a Batista falamos dela Neide Guimarães Daniele Batista minha amiga Isabel Mirandela também Mônica Miranda obrigado Mônica Andréa Carla mas quem aqui Cristina Bandeira e muito muito mais que a gente fala depois aos pouquinhos com cada um de vocês pedimos antecipadamente desculpa por não poder falar com todo mundo mas a gente vai aos pouquinhos depois em casa eu falo com cada um e aqui a nossa Rosângela lá do Rio Comprido estou de volta seja bem vindo a Rosângela e que todos estejam bem gostaria de saber se espíritos que foram ligados à área da psicologia do passado também poderão retornar à terra para ajudar no processo evolutivo da regeneração do planeta olha Rosângela espíritos que lidaram na psicologia são muito complicados normalmente eles entram para a psicologia para tentar se equilibrar evolução do planeta é um exagero aí me permita falar com a profissão é um exagero a gente contribui especialmente para o nosso desenvolvimento eu costumo dizer que tudo que eu falo aqui tudo que eu falo em palestras eu falo para mim quem está à minha volta e escuta e quer aproveitar e aproveita alguma coisa ótimo mas tudo que eu falo eu falo para mim então não considero como uma evolução do planeta a não ser que fosse Jung voltando mas Jung nem precisa reencarnar mais ele cuida lá da psicologia lá do outro lado se bem que diz que a Joana vai voltar então a Joana voltando é uma não existe esse boato sim o próprio Divaldo já disse isso então ela voltando com certeza vai nos ajudar na área da psicologia tá bom Rosane dá um abraço para você a Mara lá de Nova York boa tarde para todos estou na escuta amo esse programa eu também Mara nós aqui também amamos esse programa e amamos você estar conosco participando conosco aqui é sempre muito bom tá bom obrigado pela sua participação a Sara da Tijuca já sonhei em algumas ocasiões com parentes que já desencarnaram como saber se foi apenas um sonho vindo da minha mente ou se de fato eles se comunicaram comigo um abraço a todos Sara Sara não tem como saber simplesmente simples assim né é uma coisa da minha imaginação ou é um sonho ou foi realmente um encontro não sei o importante Sara disso aí na minha avaliação eu peço aqui a dos companheiros depois é que você esteja bem que vocês olhem por esses parentes se você realmente encontrar com eles que você tire e proveite se nesse sonho você traz coisas boas você acorda com sensações boas isso é que é mais importante mas se foi de fato ou se foi da sua imaginação a nossa imaginação é verdadeira a Fátima acabou de dizer aqui nosso pensamento tem cheiro tem cor tem peso tem sei lá mais o que então sim eu posso criar isso e me fazer muito bem então acho que não faz muita diferença se foi de fato um encontro ou se foi da sua mente estou errado Fátima em relação aos entes queridos qualquer espírito desencarnado que a nossa relação seja respeitosa se esse encontro foi um desejo seu que ficou plasmado no seu inconsciente que tire bom proveito dessa dessa reflexão Joma alguma coisa para você acrescentar aqui para o nosso tem uma uma frase do Emmanuel no livro que diz nosso desejo é uma ordem então se você durante o dia pensa numa pessoa no ente querido acontece muito comigo na hora que estou orando penso na minha mãe e à noite eu sonho com ela é comum isso ela recebe essas mensagens influídicas lá no mundo espiritual e para dar até uma satisfação ao meu desejo ela se apresenta em sonho às vezes de uma forma quase imperceptível e às vezes quase materializada isso vai desde uma sombra até a materialização quase que completa aquele companheiro que me carregava para lá e para cá você lembra dele aquele motorista do meu amigo o Gerson da Brice praticamente umas duas ou três vezes foi só vaporosa a aparição mas houve uma vez que praticamente ele estava andando comigo do meu lado como se fosse uma história o companheiro de viagem incrível por quê? porque eu pensei nele na noite puxa vida que cara bacana que foi o Gerson comigo então quando foi a noite sonhei com ele com medo semblante mas não me falou nada simplesmente caminhou ao meu lado mas totalmente materializado um desejo meu é uma ordem um desejo é uma ordem por isso que toda referência nossa em relação a qualquer pessoa seja encarnada ou desencarnada deve ser respeitosa com certeza porque estaremos vinculados de alguma forma perfeito o Francis lá da Vila Valqueira faz aqui umas colocações que Francis nunca ouvi falar disso e não acredito ele fala daqui das reencarnações dos índios ser de imediato como se fosse de um animal porque no animal é que nós entendemos isso imediato não ela é mais rápida pois é mas de imediato não eu tenho uma informação dessa a respeito do Bruno Pio é o seguinte quanto mais quanto maior for a ignorância mais rápida é a reencarnação mas não é uma questão de discriminação é porque o índio não tem capacidade de adaptação do mundo espiritual ele fica totalmente desalvorado no mundo espiritual lembrando Djalma só para a gente deixar bem claro para os nossos amigos que há casos e casos cada caso é uma coisa pessoal tem índios evoluídos também é isso que eu ia dizer aqueles que lideram são e a dona Ivone narra situações de índios como verdadeiros filósofos e eu tenho um amigo o Augusto Renwick até o nome dele é difícil de falar mas ele é brasileiro pediatra que está de vez em quando aqui no programa com a Marta e ele trabalha no centro espírita Ibirajara lá de Grajaú do Grajaú o Ibirajara um índio mas na encarnação anterior foi um filósofo usou mal alguns conhecimentos enfim deixa eu aprender aqui deixa eu ir lá para a tribo aprender então não dá para generalizar generalização é sempre muito perigosa então a gente tem que ter cuidado tá Francis para não dizer que com todo mundo acontece da mesma maneira o Euclid quando ele fala a seus respeitos ele diz o seguinte que são os índios não aculturados porque eu peguei foi o que uns três meses atrás uma cidade americana de índios uma cidade índio universidade dos índios o posto de gasolina então o cara é mestrado do estado índio engraçado que não perderam as características de índio continuam com aquele espenagem aquela roupa que aqui no Brasil tem uma ideia de dizer o seguinte não pode fazer nem casa de tijolos não porque eles vão perder a personalidade vão perder aquelas características perde coisa nenhuma então quando o Herculano fala que eles arrancaram assim mais rápido ele fala de índios não aculturados sim perfeito é interessante ressaltar porque aquele que é o curandeiro aquele que é o líder religioso da tribo é um espírito que tem mais maturidade o pajé é inteligente isso mesmo da mesma forma quando nós vamos nos referir a determinada ao sincretismo da Umbanda nem todo o preto velho da senzala era bom então nós temos que fazer aquele que se apresenta no terreiro de Umbanda ele simboliza a sabedoria para aqueles que vão buscar orientação agora em relação aos índios hoje em dia graças a Deus eu conheço muitos que estudam sociologia então o índio que desencarna hoje vai ser gradativo ao nível de conhecimento mas lembramos do Chico que ele narra que ele foi convidado a um passeio e quando ele chega eu acho que era uma cachoeira uma ambiência de mata e ele viu um número muito grande de índios que ainda estavam desencarnados num período de tempo e ainda se encontravam ali porque cada um com a sua necessidade André Luiz quando vai falar da construção da colônia nosso lar ele narra para nós no livro consta lá que os silvículas colaboraram então existe uma gradação em toda a compreensão daquilo que nós estudamos a Marcia Lada Muda diz aqui então um amigo também espírita está muito triste porque leu na internet cuidado com a internet cuidado quando você lê na internet que quem fuma vai para um planeta inferior e diz que o mal é o que sai da boca não é o que entra que vocês entram Jesus disse isso o que vocês dizem Marcia é preciso de novo contextualizar as palavras do Cristo Jesus realmente disse o que macula o homem é o que sai da boca porque procede do coração mas nenhum de nós ignora Marcia que você beber faz mal para o fígado e entra pela boca que você comer demais faz mal para o seu corpo e entra pela boca então a gente precisa relativizar ou contextualizar essas palavras do Cristo para não generalizar de novo mas eu vou lembrar a você e vou pedir para você lembrar o seu amigo de um livro chamado Voltei assina como irmão Jacó a psicografia é do Chico Xavier editado pela Fébio editado pela Fébio era um diretor da federação uma pessoa fantástica esqueci o nome dele agora Frederico Frederico Figner sim Frederico Figner e que era fumante e desencarnou com o auxílio do doutor Bezerra de Menezes o Bezerra que veio ajudar no desencarne dele então Marcia a gente tem que ter cuidado com essas coisas para não generalizar quem fuma vai para o umbral não sei não sei disso quem vai para o umbral é quem faz mal quem tem mau pensamento até porque quem fuma só faz mal a si mesmo é pode entrar no mundo do eficiente pulmonar é exato a única coisa assim é que fumar não é bom é claro a gente sabe que não é bom sabe que faz mal são cuidados com o corpo mas tem não fumantes que são bem perversos sim que são mais perversos que quem fuma é a mesma coisa da religião eu costumo dizer que o Betinho lá do Natal Sem Fome com certeza vai para um lugar muito melhor do que o meu que sou religioso que faço pregação que faço programa de rádio entre o fumante o maledicente o pior é o maledicente claro a gente tem que ter esse cuidado tá bom Márcia para a gente não de novo não generalizar porque generalização é perigosa gera fundamentalismo isso diga aí Fátima não é isso mesmo generalizar em qualquer coisa vai ser uma forma de impor não é e toda imposição é uma violência não queremos impor absolutamente nada tá bom a Rosane Ferreira aqui da ilha participando com a gente obrigado Rosane Juliana Almeida lá da Penha gostaria de saber se os seres humanos com alto grau de maldade podem ser subguiados por entidades que direcionam a tomar muitas atitudes fora do normal digo isso porque eu vi alguns casos reais sobre atitudes cruéis que seres humanos fizeram com outros seres humanos é isso Fátima eu tenho que entender não entendi ainda eu gostaria de saber se seres humanos com alto grau de maldade são ela botou subguiados são guiados são orientados tem sintonia porque olha aquele que se locupleta na maldade ele tem o seu mentor não é que é aquele que dá a sugestão então mas nunca podemos delegar para o outro a responsabilidade porque todos nós temos o livre-arbítrio são guiados são e aí Juliana eu lembro eu não vou lembrar qual a carta do Paulo mas talvez o Djalma lembre nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas carta aos corintios carta aos corintios agora boas ou más as testemunhas não sei depende da minha sintonia depende da minha intenção depende do que eu queira aí eu posso ser guiado assim como influenciamos influenciam os espíritos sobre nós sim e nós influenciamos outros nos lembramos especificamente do Amazonas Hércules quando teve a oportunidade de receber uma visita do Divaldo Franco não é e ali ele tomou conhecimento de que ele Divaldo ele Amazonas e Divaldo eram parte daqueles que compunham a tropazinha do Alarico então eram não é de alguma forma tinham uma sintonia e aí sofreram juntos e agora se ajudam mutuamente é isso aí é o que vulgarmente chamam de simbiose espiritual e que eu denominei parceria quer dizer o maldoso faz parceria com os cruéis claro não há menor dúvida disso então não é Jesus que vai inspirar a maldade se pudéssemos fotografar por exemplo uma cela onde estão condenados de alta periculosidade se pudéssemos fotografar se tivesse uma fotosfera da parte fluídica você veria que tem dezenas de espíritas de carrancudo bal encarados ali protegendo aqueles companheiros do lado deles ali convivendo com eles ali sim agora também nos lembramos que é tudo mas a misericórdia divina está presente ela não ela não é eu lembro do Chico quando foi perguntado a ele a respeito de uma visita ao presídio aí depois perguntaram a ele mas você deve ter visto muito obsessor ele falou não eu vi muita mãe desencarnada porque o obsessor orientou assediou até o crime depois deixou por conta própria aí a mãe está ali para ajudar para amparar como sempre é o papel das mães de uma maneira geral o nosso amigo aqui que não deixou o nome 1565 afinal do telefone 1565 obrigado pela sua participação quem mais aqui Luiz da Ilha do Governador todos nós possuímos um caráter singular e exclusivo sim Luiz todos somos individualizados indivíduos indivisível e me lembro aqui eu já citei aqui vou citar de novo um livro do Ogmandino chamado O Maior Milagre do Mundo onde ele está no capítulo 9 desse livro ele bota um memorando de Deus para você e é Deus conversando com você eu fiz isso para você eu fiz isso eu te fiz assim eu te fiz assado eu te fiz assim e ele vai descrevendo biologicamente os meus 5 litros de sangue que multiplicado pelos 70 anos dá uma baía de Guanabara de sangue e ele vai colocando essas coisas e vai assim você é singular você é meu filho único e no livro o Og diz lá nunca existiu ou nunca existiram duas pessoas iguais no planeta Terra não existem hoje e segundo a ciência não existirão duas pessoas exatamente iguais e isso ratifica a doutrina espírita cada espírito no seu nível evolutivo às vezes a gente tem gêmeos univitelinos que são paricidíssimos a gente até confunde quem é quem não sabe quem é quem mas se você conversar totalmente diferente e conhecer são totalmente diferentes entendo assim tá bom Luiz por isso que cada um pode fazer a diferença se quiser cada um pode fazer a diferença exatamente Gesselano Gesselano lá de Nilópolis Gesselano faz aqui umas considerações interessantes Gesselano como seu texto é grande eu vou ler depois e eu respondo depois tá bom porque eu preciso ler com calma aqui o seu texto tá bom e você faz pergunta muito difícil a gente tem que pesquisar analisar só a primeira do general sub-militar ele quer saber se o general criou um carmo mas é claro que criou não só lá como aqui no Brasil onde mataram milhares de índios e tiveram a coragem de colocar na história do Brasil que o Brasil que o Portugal não descobriu o Portugal colonizou o Brasil tinha milhares de seres humanos aqui os índios como nos Estados Unidos também foram massacrados na Bolívia na Argentina todos os países da América do Sul e da América Central e da América do Norte foram massacrados os índios perfeito um abraço pra vocês Gesselano então o GELMA já respondeu a Vanessa lá da Penha podemos em sonho nos encontrar com pessoas encarnadas isso é possível Vanessa eu gosto muito de livro eu estou sempre citando livros aqui porque vai te ajudar nas fronteiras da loucura da psicografia do Divaldo pelo espírito do André Filamento de Miranda tem uma palestra isso o livro foi escrito em 1982 se não me engano é sobre um carnaval e tem uma palestra no hospital que o doutor Bezerra criou no campo de Santana que o Bezerra faz uma palestra para encarnados em desdobramento e ele fala sobre drogas isso na década de 80 ele já alertava sobre o perigo das drogas então podemos encontrar claro que podemos é perfeitamente possível como lembrou a Fátima que lembramos anteriormente aqui né se o sonho é um encontro ou se é uma coisa da minha mente não faz tanto diferente mas que podemos encontrar com toda certeza podemos sim tá bom um grande abraço para você Vanessa e obrigado aqui pela sua participação quem mais aqui senhora Amair Muniz Minas Gerais não percam este programa por nada a Fátima o Eduardo e o Djalma são muito legais muito bom dona Fátima que é dona Amair que é muito obrigado um grande abraço para você Djalma o livro dos espíritos você faz de manhã é muito esclarecedor então escuta aqui o programa o dia inteiro obrigado dona Amair Muniz a rádio tem programações uma programação muito boa realmente muito importante que a senhora participe aí das Minas Gerais terra do Chico Xavier nós estamos fechando aqui infelizmente não vai dar mais para continuar o Pablo já colocou uma musiquinha ali para acabar meu tempo então nós vamos encerrando aqui agradecendo mais uma vez a participação do Djalma da Fátima ali do Pablo do Caio da Sheila no telefone sua do outro lado e convidando compartilha esse programa vai lá para o seu Facebook agora você pode ver compartilhar com seus amigos vamos dividir isso aqui na sexta-feira eu fiz um programa aqui com a Júlia e com a Maria Emília quando eu cheguei em casa tinha mil e cem visualizações então vamos estender isso vamos colocar vamos botar 10 mil é o nosso nosso objetivo de conseguir 10 mil adesões para o Clube da Fraternidade e 10 mil visualizações do programa respondendo os ouvintes enfim é o que eu estou falando aqui do ouvindo você que eu faço mais de todos os programas da rádio tá bom muito obrigado e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes e aí